Olá, meus caros alunos e amantes da farmacologia. Bem-vindos a mais uma videoaula do curso de farmacologia clínica do professor Sérgio. Na aula de hoje falaremos sobre as infecções do trato urinário. E quais são os objetivos dessa aula? Então, nessa aula nós vamos conhecer os locais de infecção do trato urinário, vamos entender as manifestações clínicas em infecções do trato urinário, descrever os fatores de risco para desenvolver infecção do trato urinário e entender o uso racional de métodos diagnósticos e de tratamento em infecções do trato urinário. E o nosso caso clínico de hoje é uma paciente feminina de 39 anos de idade, profissional liberal, hígida, que iniciou a 48 horas um quadro com ardência miccional, frequência miccional aumentada, dor suprapúbica e hematúria. A 24 horas manifestou também dor lombar à direita. Em virtude de ter apresentado um quadro febril e calafrios, procurou atendimento médico em um serviço de pronto atendimento. Na avaliação médica identificou-se temperatura axilar de 38,4 graus Celsius, frequência cardíaca aumentada, 110 batimentos por minuto e dor apunho-percussão lombar à direita, ou seja, sinal do giordano positivo. O exame qualitativo de urina mostrou 200 leucócitos por campo e 500 eritrócitos por campo no sedimento urinário. Apresentou ainda estiarase leucocitária positiva e nitrito positivo. Foi realizada uma tomografia de abdômen que identificou um cálculo obstrutivo no ureter direito. Após essa confirmação, foi iniciado então antibiótico-terapia empírica, o ciprofloxacino endovenoso, na dose de 400mg de 12 em 12 horas, além de hidratação parenteral. Foi feito também uma urocultura, na qual o resultado mostrou a presença de E. coli, em níveis superiores a 100 mil unidades formadoras de colônia por ml, sensível a todos os antibióticos testados, inclusive as quinolonas. Esse caso clínico foi retirado do livro de farmacologia clínica da Rosane Gomes e da Iracy Torres, o capítulo 22, que trata da farmacologia das infecções urinárias. E quais as perguntas que poderíamos fazer desse caso clínico? Primeira pergunta é, se essa paciente estiver com infecção urinária bacteriana, o que se espera encontrar no sedimento que foi solicitado? Segunda pergunta é, qual o provável agente etiológico nessa paciente? Terceira pergunta é, quais os parâmetros de monitorização, ou seja, os parâmetros de efetividade e os parâmetros de segurança, nesse caso? E a quarta e última pergunta é, a escolha do antibiótico está correta? Justifique. Então vamos iniciar nossa aula de hoje mostrando alguns números da infecção do trato urinário. A infecção do trato urinário atinge entre 3% a 5% da população mundial, atinge principalmente as mulheres, ou seja, as mulheres são responsáveis por 84% dos casos de infecção urinária, sendo que, entre as mulheres, estima-se que 50% de todas elas terão infecção do trato urinário até os 32 anos. O número de consultas médicas em virtude de infecção do trato urinário é de aproximadamente 8,8 milhões por ano. Alguns desses pacientes precisarão ser internados, equivalendo a aproximadamente mais de 1 milhão de internações hospitalares em virtude de infecção do trato urinário. E uma peculiaridade é que os idosos, após os 50 anos de idade, a incidência de infecção urinária em homens passa a ser quase tão alta quanto nas mulheres, principalmente em virtude do prostatismo, principalmente em virtude do crescimento prostático benigno, o que faz com que a urina dos homens possa ser retida por mais tempo na bexiga. Então a primeira pergunta que nós faremos dessa videoaula é quais os tipos de infecção do trato urinário. Então nós podemos dividir as infecções do trato urinário em infecções baixas, que são chamadas de cistite e uretrite. A cistite é a infecção que acomete a bexiga, a uretrite é a infecção que acomete a uretra. As infecções do trato urinário baixo, elas são infecções mais simples e também são infecções mais leves. Já as infecções do trato urinário alto, são as pielonefrites, que acometem o tecido renal, e as ureterites, que acometem os ureteres. As infecções do trato urinário alto, elas são normalmente mais complicadas e também mais graves. Além dessas infecções que podem ser comuns a homens e a mulheres, nós temos também infecções do trato urinário exclusiva de homens, que é a prostatite e também a epididimite. Então nós podemos definir infecção do trato urinário como uma multiplicação bacteriana em qualquer segmento do aparelho urinário. Do ponto de vista epidemiológico, nós podemos ver que durante a vida de uma pessoa, nós temos surtos de infecções do trato urinário, pelo menos em quatro momentos da vida. O primeiro momento da vida é na infância, logo ao nascer, próximo à lei de zero ano. O segundo momento é na fase pré-escolar, por volta dos cinco ou seis anos. E nessa fase, tanto na infância como pré-escolar, a população mais acometida são de homens do que de mulheres. O segundo momento de grande possibilidade de infecção do trato urinário é na fase adulta, principalmente em mulheres. Então nós temos entre os 20 e 30 anos vários picos de infecção urinária. Dois deles eu gostaria de destacar. É a cistite lua de mel, que acontece logo após as primeiras relações sexuais. A flora do trato geniturinário do homem e da mulher, elas são diferentes. Essa migração de bactérias da flora masculina para a flora feminina, muitas vezes, é a causa da infecção urinária nessa faixa etária. Por isso, as mulheres são muito acometidas de infecção urinária entre os 20 e os 30 anos. E a cistite lua de mel, como nós podemos ver, é uma infecção da bexiga. Ou seja, é uma infecção urinária mais leve e mais simples. Já a pielonefrite, que acomete principalmente as mulheres grávidas, é uma infecção um pouco mais complicada, um pouco mais grave, em virtude de acometer o tecido renal. E acontece em mulheres grávidas. Veremos quais os fatores de risco que fazem com que a gravidez seja um momento de grande frequência de infecções urinárias. E o quarto pico de infecções do trato urinário são nos idosos, onde o prostatismo é a principal causa de infecção do trato urinário. Então nós temos aqui três grandes grupos de risco. Crianças até 6 anos, mulheres jovens sexualmente ativas e também os idosos. A forma como as bactérias atingem o trato urinário pode ser de duas formas. Pode ser por via hematogênica, que é chamada via descendente. Ou seja, por algum meio a bactéria atinge o sangue e é veiculada até o trato urinário. Ao chegar no trato urinário, normalmente ela causa uma pielonefrite inicialmente, uma ureterite posterior, uma cistite e uma uretrite. Ou seja, ela vai de cima para baixo, por isso que é chamada de via descendente. Essa via hematogênica é mais comum em neonato. Já a via ascendente acontece mais comumente em mulheres e também em pacientes que estão submetidos a exames instrumentais do trato urinário. E ela comete inicialmente a ureta, ou seja, uma uretrite inicial. A bactéria pode migrar para a bexiga, causando uma cistite. Posteriormente, uma ureterite. E finalmente, uma pielonefrite. Então, ela sobe. Por isso, é chamada de via ascendente. Quais os fatores de risco para desenvolver uma infecção do trato urinário? Podemos dividir isso em dois grandes grupos. Aqueles relacionados ao micro-organismo, ou seja, aqueles relacionados à bactéria. São eles presença de antígenos, se a bactéria tem ou não cápsula, se ela produz ou não hemolesina e se ela tem ou não fatores de adesão. E aqueles relacionados ao hospedeiro. Se o hospedeiro tem algum cálculo renal, se está em fase de gestação, se produz uma baixa ingestão hídrica, se tem uma vida sexualmente ativa, se retarda por algum motivo a micção, se apresenta hiperplasia prostática, se tem algum tipo de neuropatia, se apresenta variações anatômicas, como a uretra curta, ou se está ou não fazendo cateterismo. Alguns desses fatores nós vamos detalhar mais adiante. Então um dos fatores de risco é a presença de fíbreas, por exemplo. Então a E. coli é uma das principais bactérias causadoras de infecção do trato urinário. Ela apresenta fíbreas e essas fíbreas têm por função promover a adesão à mucosa. Então a bactéria não tem como produzir infecção se primeiro ela não adere à mucosa. Pela presença dessas fíbreas, a E. coli é uma das bactérias principais causadoras de infecção do trato urinário. Um outro fator de risco que foi comentado é a presença de obstruções renais, como por exemplo na litíase renal, ou seja, um cálculo renal. Esse cálculo nos uretérios ou na bexiga, como nós podemos observar aqui, eles podem diminuir o fluxo de urina, diminuindo a eliminação de urina, promovendo assim o acúmulo dessa urina. E a urina acumulada é um meio de cultura para o crescimento bacteriano. Dessa forma, favorecendo as infecções do trato urinário. Aqui nós podemos ver novamente os fatores de risco, só que agora divididos em grupos. São os fatores de risco do tipo iatrogênicos ou ligados ao uso de fármacos, de drogas. Podem ser, por exemplo, os catéteres de permanência. Como é que os catéteres de permanência podem ser um fator de risco para a infecção do trato urinário? Então, o catéter pode ser uma rota ascendente de bactérias. Então, a bactéria pode se fixar no catéter. Dessa forma, pode facilitar a entrada da bactéria no trato urinário ou a sua ascensão às regiões superiores do trato urinário. Já o uso de antibióticos podem causar algum tipo de desequilíbrio na flora normal, fazendo com que as bactérias da flora, que poderiam proteger a flora do trato urinário, eles sejam destruídos pelas bactérias. E as bactérias que não são normalmente encontradas no trato urinário, como, por exemplo, as bactérias do trato intestinal, elas podem se desenvolver por serem mais resistentes a esses antibióticos usados. Também o uso de espermicida é um fator de risco, pois o espermicida pode provocar irritação no local, assim como a colonização pela ecólica. O outro grupo do fator de risco são fatores de risco do tipo comportamental. Então, nós temos, por exemplo, a disfunção mixional. E o que é que a disfunção mixional poderá contribuir com a infecção do trato urinário? Então, pessoas que têm disfunção mixional, a urina pode ficar de forma residual na bexiga por mais tempo. E como nós vimos, quanto mais tempo a urina permanece na bexiga, aquele meio de cultura poderá proliferar bactérias que causarão infecção do trato urinário. Também o outro fator de risco do tipo comportamental são relações sexuais recentes ou frequentes. Como nós vimos, as relações sexuais poderão contribuir com a introdução de bactérias no trato urinário. Bactérias essas que não são normalmente encontradas no trato urinário. Por essa razão, mulheres são mais susceptíveis a esse tipo de infecção, uma vez que as bactérias encontradas no trato geniturinário masculino são introduzidas no trato geniturinário feminino. E dessa forma, essas bactérias poderão proliferar e causar infecções do trato geniturinário. Outro grupo de fatores de risco são chamados de anatômicos ou psicológicos. Então, nós temos, por exemplo, o refluxo vesico-uretral. No refluxo vesico-uretral, no lugar da urina sair da bexiga para a uretra e para o meio exterior, ela reflui. Então, ela volta da uretra para a bexiga, da bexiga para o ureté e até para os rins. Dessa forma, essa retenção urinária e essa ascensão de bactérias em locais que já estão normalmente com a quantidade maior de micro-organismos poderá causar infecções das vias ascendentes. O sexo feminino também é um fator de risco, uma vez que o encurtamento da uretra poderá facilitar a entrada de bactérias do trato intestinal para o trato urinário e isso poderá produzir uma facilidade maior de infecções do trato urinário. E a gravidez também é um fator de risco do tipo anatômico. Isso acontece porque as mulheres grávidas têm uma retenção urinária maior em virtude do relaxamento da musculatura da bexiga e também do relaxamento da musculatura do ureté. Dessa forma, nem a bexiga nem o ureté conseguem se contrair para a expulsão da urina. A urina fica retida por mais tempo e isso produz uma proliferação bacteriana maior. Além disso, as mulheres grávidas também têm uma compressão do ureté em virtude do crescimento do útero. E essa compressão, associada ao maior relaxamento da musculatura do ureté, dificulta a saída de urina para o meio exterior, facilitando assim as infecções do trato urinário. E os fatores de risco do tipo genético podem ser tendência familiar ou a presença de células uroepiteliais susceptíveis. Pessoas que têm esses fatores genéticos podem produzir uma menor quantidade de imunoglobulina do tipo IGA. E nós sabemos que a IGA, ela prolifera no trato urinário, protegendo as mulheres ou protegendo as pessoas das infecções do trato urinário. E um outro fator genético também são as propriedades mucovaginais. Esse fator de risco pode contribuir ou pode permitir que a E. coli colonize mais rapidamente o trato urinário, produzindo assim infecções. Você está gostando da aula até aqui? Você acha que o conteúdo que você está vendo é relevante? Então assine o canal, compartilhe com outras pessoas esse conteúdo, esse vídeo. E também não deixe de marcar o sininho, pois ele vai te notificar quando tiver novos vídeos. Aqui na tela está aparecendo algumas das minhas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, lá podemos trocar uma ideia e continuar a discussão que iniciamos aqui nessa videoaula.